Se eu chegar até o final eu tento ela Vamos pular, vamos pular Vou lá de cima Aqui ó Aqui dizem que tem 15 metros Vamos lá, dá pra ter noção Vamos pular pra ver Vamos sentir a sensação Uhul Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá